É que é o seguinte, ó, f de x, você veja o seguinte, ó. Então, a primeira coisa a observar é que você tem f de x é igual a x2 vezes o seno de 1 sobre x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos infinito zero, união zero mais infinito. Ou seja, em cada intervalo desses, em cada um desses intervalos, a f é igual a uma função diferenciada nesses intervalos. Ou seja, nesse intervalo, preste bem atenção, nesse intervalo, a f é igual a uma função que é diferenciada nesse intervalo. Nesse aqui também, a f é igual a uma função que é diferenciada nesse intervalo. Ou seja, essa função, ela é diferenciada nesse intervalo e nesse. Então, a f é diferenciada, tá? São intervalos abertos, tá? Lembre-se, se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciada, a outra também é, e ao longo desse intervalo aberto, as duas têm a mesma derivada. Então, daí, daí, a f é diferenciada, diferenciada, diferenciada aonde? Na união desses dois intervalos abertos, porque ela é diferenciada em cada intervalo aberto, e quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x vai ser o quê? Regra do produto, né? Vai ser 2x, vezes quem? Seno de 1 sobre x, correto? Mais o quê? x2, vezes a derivada do seno de 1 sobre x. Regra da cadeia. Dá quanto? Cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x, em relação a x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. Então, isso aqui dá o quê? Dá 2x, vezes o quê? O seno de 1 sobre x, menos o cosseno de 1 sobre x. Então, a derivada da f em r asterisco, é isso aqui. E no zero, ela tem derivada? Tem, mas aí não é por fórmula de derivação. Aí, eu vou precisar da definição de derivada. Tá? Vou precisar da definição de derivada. Além disso... Além disso... Quem é o limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Esse é o limite com x tendendo a zero de quê? f de zero por definição, ó. f de zero é zero. f de zero é zero. Tá? E como x está tendendo a zero, x é diferente de zero, então fica o limite de quê? Fica x2, vezes o seno de 1 sobre x, sobre x. Que é o quê? Fica x2, vezes o seno de 1 sobre x. Tá? Só que esse... Só que é o seguinte, ó. Você tem o seguinte. Ah, quando você chega aqui. É o teorema do confronto. Eu estou apagando a definição da função ser de classe cn no número real. Uma função de classe cn no número real p, quando é ele, ela é n vezes diferenciável em p, e a n-esma derivada da f é contínua em p. Ok? Agora... Se você pegar x, vezes o seno de 1 sobre x, e tacar um módulo, isso aqui é maior que é igual a zero. Só que isso aqui é o módulo de x, vezes o módulo do seno de 1 sobre x. Mas isso é menor ou igual, menor que ou igual ao módulo de x. Porque o seno de 1 sobre x é menor que é igual a 1. Tá? Seno, de novo, ó. Seno de 1 sobre x em módulo é menor que é igual a 1. Então, se eu multiplicar pelo módulo de x dos dois lados, a desigualdade permanece. Então, você tem isso aí. Aí você usa o teorema do confronto. Então, como o limite com x tendendo a zero do zero é igual ao limite com x tendendo a zero do módulo de x, que é zero, tem, pelo teorema do confronto, né, tem o que? Limite com x tendendo a zero do módulo de x vezes o seno de 1 sobre x, esse limite sendo zero. E, assim, o limite sem o módulo é zero. E, assim, o limite com x tendendo a zero do módulo de x vezes o seno de 1 sobre x é zero. Mas esse limite, ó aqui, ó. Eita, aparecendo aí. Esse limite é esse limite aqui. Ou seja, ou seja, limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero é zero. Daí, né, daí, 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 f é diferenciável em zero. E a derivada de f no zero, que é esse limite, é igual a zero. Então, a f tem derivada em todo o número real. Logo, f é diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, que é e aí você sabe quem é a derivada da f em x. E a derivada da f em x. x é quem? É, olha aqui, ó. É igual a essa expressão, tá? É igual a essa expressão, qualquer que seja o x diferente de zero, ó. Que eu tô pegando aqui, ó. Nesse conjunto. Faltou completar. Qualquer que seja o x diferente de zero, a derivada, né, é essa expressão aqui. Ou seja, é 2x vezes o seno de 1 sobre x. Menos o cosseno de 1 sobre x. Isso se o x é diferente de zero. E a zero se o x é igual a zero. Agora, a, entendeu? A função f é diferenciável e a sua derivada é de r em r, de r em r. O domínio da derivada é o domínio da f, que é o conjunto dos museais. A derivada é isso aqui. Acontece que a derivada não é contínua no zero. Porque nós já sabemos que não existe o limite do cosseno de 1 sobre x com x tendendo a zero. Como não existe o limite com x tendendo a zero do cosseno de 1 sobre x, não existe, não existe, não existe o limite com x tendendo a zero de 2x, assim. Como não existe esse limite aqui. E, o limite com x tendendo a zero de 2x vezes o seno de 1 sobre x é zero, pelo teorema do confronto, é o mesmo argumento aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mesma coisa, né? Tá vendo? Quem é o limite disso aqui? Quem é o limite disso aqui, ó? É zero. Então, se é zero, quando eu multiplico por 2, também o limite dá zero. Então, veja bem. Essa função aqui tem limite com x tendendo a zero, a quanto é zero? E essa não tem. Pense que vou... Tá? Vou abusar do português aqui, porque isso é horrível, mas só pra enfatizar que é a conclusão, tá? Tem-se que não existe, não existe que limite da diferença. Isto é, isto é, isto é, não existe um limite com x tendendo a zero, de f' de x, que isso é o f' de x, pra x diferente de zero. Então, não existe esse limite. E se não existe esse limite, a f não é contínua no zero. Portanto, f não, desculpa. A f é contínua no zero, porque ela é diferenciável no zero. Quem não é contínua no zero é a derivada. f' não é contínua em zero. Veja aqui, ó. Então, observe, ó. Observe. Esse é um exemplo... Esse é um exemplo... Esse é um exemplo em que o limite da derivada no ponto não é a derivada. Porque o limite não existe. O limite da derivada não existe. Quer dizer, a derivada no ponto não é o limite da derivada. Porque há uma proposição, consequência do teorema do valor médio, que diz o seguinte. Se uma função é contínua, se uma função é contínua numa vizinhança aberta de um ponto P, e na respectiva vizinhança estrita, a função é diferenciável, e existe o limite da derivada. Existe o limite de f' de x com x tendendo a p. Então, a f é diferenciável em p, e a derivada em p é o limite da derivada. Isso é uma proposição atrás. Aqui você tem um exemplo onde isso não acontece. A função é diferenciável no zero, mas não há o limite da derivada. Não há o limite de f' de x com x tendendo a zero. Ou seja, a derivada não é contínua no zero. E se ela não é contínua no zero, a função f não é de classe C1. Porque ela não é de classe C1 no zero. Tá? F não é de classe C1 no zero. E se ela não é de classe C1 em um ponto do seu domínio, ela não é de classe C1. Porque para ser de classe C1, ela tem que ser diferenciável, e a derivada precisa ser uma função contínua. Coisa que não é. Tá? Perceba você que eu estou usando uma proposição aí, proposição que dá demonstrada nas notas, que é a seguinte, ó. Está implícito aí o uso da seguinte proposição. Ó, uma proposição, só enfatizar isso aqui, é uma proposição muito útil para provar a não existência de limite, ó. Sejam FG funções e P o número real. P, ponto de acumulação da intersecção dos domínios. Se tá? Se Se existe em R o limite de F de X com X tendendo a P quer dizer, se é real, né? Se é real o limite de F de X com X tendendo a P e não existe o limite com X tendendo a P de G de X então não existe o limite com X tendendo a P de F menos G de X que é exatamente o que eu tô usando aqui, ó. Não existe o limite do cos de 1 sobre X com X tendendo a 0 mas existe o limite disso aqui com X tendendo a 0 então a conclusão é que não existe a prova a prova é é simples isso aqui só pra destacar isso aí a prova é simples ó mais uma demonstração eu gosto dessa prova pra exercitar a demonstração por absurdo, tá? admita as hipóteses então vamos lá bademita as hipóteses quais são as hipóteses? encerra e começa as as O que é isso?